Postou foto no espelho, cabelinho disfarçadinho Mirou no nevo e acertou meu coraçãozinho Nevoa e molhou aqui Nevoa e molhou aqui Nevoa e molhou aqui Acertou meu coraçãozinho Nevoa e molhou aqui Nevoa e molhou aqui Nevoa e molhou aqui Acertou meu coraçãozinho Eu gosto muito, eu me amarro Num novinho de reflexo, autóvel, protinado Se tu tá lourinho, se tu tá lourinho Se tu, se tu tá lourinho, então me bota gostosinho Se tu tá lourinho, se tu, se tu tá lourinho Se tu, se tu tá lourinho, então me bota gostosinho Hoje o cabelo tá lourinho Certo certo, perto certo, certo certo, certo certo, certo certo por novinho Não vi essa foto, me deixa molhado, ele é perigoso Sem cara de trás, tô tutu-tutuado na frente do espelho E não lançou, levou no capé Se tu tá lourinho, se tu tá lourinho Se tu tá lourinho, então me bota gostosinho Postou foto no espelho, cabelinho disfarçadinho Mirou no nevo e acertou meu coraçãozinho Nevoa e molhou aqui, nevoa e molhou aqui Ah, acertou meu coraçãozinho Nevoa e molhou aqui, nevoa e molhou aqui Nevoa e molhou aqui Acertou meu coraçãozinho Eu gosto muito Eu me amarro no novinho de reflexo ou cabelo protinado Se tu tá lourinho, se tu tá lourinho, se tu, se tu tá lourinho, então me bota gostosinho Se tu tá lourinho, se tu, se tu tá lourinho, então me bota gostosinho Hoje o cabelo tá lourinho Certo, 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 por novinho Não vi essa foto, me deixa molhado, ele é perigoso Se tu tá lourinho, se tu tá lourinho, se tu tá lourinho, se tu tá lourinho, então me bota gostosinho